Deus abre portas, abre mar, entrava sem passar, o sol chegou a dizer, tá difícil, tá doendo, é melhor desistir, não desista, o nosso monte não vejo, solucionou, desistir, ouvindo, enxergar o seu coração, espere mais um corpo, Deus está voltando em você, Ele é o Deus de perto, deixa a gente no deserto, só pra gente aprender, é desse jeito, espere mais um corpo, Espere mais um corpo, espere mais um corpo, esse Deus é poderoso, reina a vida e sobre todos, Ele é o Deus de perto, deixa a gente no deserto, só pra gente aprender, é desse jeito, Deus, Jesus, 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 Jesus Proforamos um monte e não vejo que somos sãs Desespero e aconselho ao lado do seu coração Até o salto de mim Espere mais um pouco Deus está voltando você Ele é o Deus de perto Deixa a voz sendo certo Sola pra você atender Espere mais um pouco Espere um pouco mais Esse Deus é poderoso Ele é uma firme sobre todos Ele é o Deus de perto Deixa a gente no deserto Só pra gente aprender Só pra gente aprender Só pra gente aprender Eu meu Deus de repente Ele é o Deus de repente